Tempur, você encontra aqui na Durma Bem Colchões, ela tem movimento e elevação dos pés e cabeça, você pode escolher o extra macio, macio e o firme, massagem, o toque delicioso, 15 anos de garantia neste produto, a espuma não provoca retorno e tem um desenvolvimento junto à NASA, se adapta ao seu corpo, tem massageador, você encontra a posição 0G, é uma maravilha e melhora a sua corrente sanguínea também. Isso aqui é a cama do rejuvenescimento e você encontra na Durma Bem Colchões, a Tempur, no fone 3360-0601.